Cachoeiro de Itapemirim vai retornando à normalidade. Enquanto bancos estão fechados, as lotéricas têm sido a saída. Sem polícia nas ruas, a Guarda Municipal dá conta da segurança. Muitas empresas ainda se mantêm de portas fechadas. Esta loja de eletrodomésticos, uma das saqueadas na última segunda-feira, com 800 mil reais de prejuízos, está repondo estoque para reabrir neste sábado. Na porta do 9º Batalhão da Polícia Militar em Cachoeiro, a manifestação das esposas continua. Elas improvisaram barracas para driblar o sol. A realidade do 9º Batalhão aqui em Cachoeiro de Itapemirim é muito simples. O acampamento das esposas dos militares está tendo água, uma TV analógica, alimentos, café, comida. Muitos desses alimentos foram doados por pessoas que estão apoiando as esposas, que estão passando dias e noites aqui. E é justamente debaixo dessas tendas que está saindo o apelo à sociedade capixava. Fazendo um apelo à população para que tomem partido nessa luta. A população precisa compreender que estamos do mesmo lado. As viaturas estão enfileiradas para sair a qualquer momento. Não há expectativa para o fim rápido. Enquanto o impasse continua, as esposas pedem que as condições de trabalho, como coletes, munições, armamentos, sejam também revistas pelo governo. Tentem nos compreender, população capixaba, comerciantes, do modo geral. Não é só salário. Para garantir a segurança da população capixaba, é necessário garantir a segurança do próprio policial militar do nosso estado. Enquanto isso, a população de Cachoeiro segue sua rotina, ou tenta. A insegurança ainda existe, mas aos poucos o cenário vai mudando e o capixaba do sul retorna ao trabalho e ao lazer.